Qualidade não se abre mão Você é um cara qualificado, tem ferramentas adequadas para fazer o trabalho com qualidade E você tem um conhecimento avançado da sua área, você conhece todos os instrumentos Como convencer o cliente e tudo mais Agora chegou a hora, pessoal, de botar a mão na massa e começar a fazer estratégia E a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é o orçamento Pessoal, esse módulo aqui, a gente vai falar de tudo que eu colhi ao longo dos meus 25 anos sobre orçamento Orçamento não é tudo igual Existe uma série de fatores que determinam se um orçamento vai ser lucrativo Ou se você vai ter prejuízo E é isso que eu vou te mostrar nesse módulo A partir da próxima aula vamos falar tudo que você precisa saber sobre orçamentos lucrativos Plano de assinatura O que é um plano de assinatura? Sabe o Netflix que você paga todo mês e continua tendo acesso a todos os filmes e séries da plataforma? Na plataforma Hotmart agora, todos os treinamentos do Osulegista também podem ser por assinatura Ou seja, assinatura você tem acesso ao Osulegista 10K Nosso conjunto de estratégias para você alavancar a sua vida profissional Também o curso Osulegista completo com 200 aulas com todas as minhas técnicas Tudo isso por apenas R$ 97,00 Isso mesmo que você ouviu Por apenas R$ 97,00 você vai ter acesso a esses dois treinamentos Mais a minha assessoria direto com você no WhatsApp Sempre tirando suas dúvidas O Projeto Osulegista 10K foi idealizado para transformar a vida do maior número de pessoas possível E nós entendemos que o problema financeiro era um grande pecilho Aí nós resolvemos isso também Agora por R$ 97,00 você tem acesso a todos os meus treinamentos e a minha assessoria Agora está com você Quer ser um Osulegista 10K? Quer faturar de R$ 10.000 acima? Vem com a gente, plano de assinatura do Osulegista Conto com vocês